Ação é plural, ação é digital Olá, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês novamente, Zoom Debate. Toda semana nós estamos aqui em Nova Friburgo, na sede dos nossos estúdios, e a gente fala Nova Friburgo por quê? Porque o estúdio aqui fica na sede da nossa cidade, distante aqui em torno de 140 quilômetros da capital do nosso estado, do Rio de Janeiro. Por quê? A nossa geração, o nosso programa, ela é feita aqui, nós geramos para Friburgo, Teresópolis, Petrópolis diretamente, e nós fazemos parte de um pool de 100 emissoras através de uma startup em São Paulo, onde nós geramos esse programa para toda a TV que é LG e Samsung, TV Smart, através da Soul TV. Se você tem uma TV LG e Samsung, você pode baixar o aplicativo da Soul TV, e você pode ver com conforto da sua casa, no seu trabalho, o nosso programa, através da Zoom TV. E nós estamos aqui toda semana trazendo um tema, geralmente, toda terça-feira às 10 horas, e um tema de relevância, um tema, como a gente fala, um tema múltiplo, um tema plural, e hoje não é diferente. E nós estamos aqui hoje com um tema que tem despertado muito, principalmente nas últimas semanas, por quê? Porque tem sido objeto, inclusive, um objeto lúdico, onde não só nas matérias ligadas às finanças, ligadas aos impostos, mas ligadas até às crianças, porque tem sido objeto de muita divulgação, porque nós vamos falar aqui, e vocês vão ver, porque tem sido uns memes divulgados aí, memes interessantes, que eles também vão falar a respeito disso aqui. O tema que nós vamos tratar hoje é exatamente, que vocês vão ouvir, e eu vou pedir a vocês paciência, porque tem a ver com todos vocês. Você provavelmente, se você está vendo aqui, nesse momento, uma TV, você com certeza, se você comprou a sua TV, você pagou imposto por isso. Se você está em casa, está com a sua energia elétrica, se você está com a sua luz, você está pagando energia. Se você está com a sua água, aqui dentro tem água, você pagou imposto, tributo com relação a isso. Esse óculos que está na sua mesa, aqui tem. Essa roupa que eu estou vestindo, com certeza tem. Ou seja, tudo que nós estamos aqui, papel e tudo que nós estamos aqui, tem a ver com relação ao tema de hoje. E o tema que nós vamos falar aqui hoje, ele está sendo discutido ao longo de muitos anos. Está muito difícil para que possa acontecer essa chamada reforma que estão querendo fazer. Ela está chamada, ela está emperrada. E nós trouxemos hoje dois especialistas para que possam vocês tomar conhecimento do porquê ela anda, porquê ela não anda e ela não, porque ela desanda. E qual é o título de hoje? A Verdade sobre Impostos e o que Muda com a Nova Reforma Tributária. E para isso, nós trouxemos dois convidados. Ele, que é o Rafael Tavares Garcia, advogado, administrador de empresa, técnico contábil, sócio fundador da empresa Tavares Garcia Consultoria. Ele é pós-graduado em LLM, em Direito e Processo Tributário, pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Possui diversos cursos de especialização na área tributária e fiscal e no setor público. Já atuou como secretário de Fazenda do município de Nova Friburgo, secretário de Saúde, controlador geral também aqui do município de Nova Friburgo. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo, Rafael. Tenho certeza que nós teremos aí com você a sua experiência colocada aqui à disposição. e não somente a sua experiência com relação ao direito tributário, mas a sua experiência como gestor público. Bem-vindo a estar conosco aqui. Eu que agradeço, Rússio, por estar aqui na presença de você nesse programa especial, esse programa tão importante que mexe com o dia a dia de todos nós, porque é aquilo que você falou. Acordou, está pagando tributo. Levantou da cama, não tem como não pagar tributo. E vai ser uma experiência muito boa, agradável. Espero que seja bem agradável para todos os nossos ouvintes. Então, para mim, realmente é um grande prazer estar aqui. E para debater com você, nada mais, nada menos, é que é ele, que é um garoto que se notabilizou não somente em Nova Friburgo, mas no Rio também. E tão logo a gente fez o convite, em cima da hora, ele cancelou toda a sua agenda no Rio para que pudesse estar aqui conosco, porque é um apaixonado por Friburgo também, e não poderia, e falou que não poderia estar ausente desse momento aqui para poder trazer aí um pouco, eu acho que não só um pouco, mas bastante do seu conhecimento aqui para todos nós, porque o programa não é mais de Nova Friburgo. Acho que é um programa do Brasil, é um programa hoje que é disseminado, e esse conhecimento do seu, Andrei, eu acho que vai ser de muita valia para todos nós. Aqui está com a gente hoje o doutor Andrei Fernandes, advogado formado pela UERJ, especializado em Direito Tributário, com mais de 30 anos de experiência, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Nova Friburgo, e que vem ao longo dos últimos anos aqui, sendo responsável aqui por representar grandes empresas no nosso Estado e também no país, naquelas que hoje dependem e que se interessam pelo tema que é o direito tributário. Tenho aí conhecimento que o doutor Andrei hoje tem aí o seu patrono de empresas, de grandes empresas aí que hoje buscam, porque é um tema, e os dois vão falar isso, que é um tema que muitos advogados hoje, com certeza, têm uma certa, não dificuldade, mas porque você tem que se especializar, como os médicos também hoje têm que se especializar, não dá para você, você hoje, você fazer de tudo dentro da advocacia. E, com certeza, o direito tributário é uma área que você precisa, acima de tudo, não somente especializar, mas você precisa dominar. Bem-vindo, Andrei, é um prazer estar com você aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Rújo, é um prazer estar aqui, poder estar contribuindo aqui com o Canal Zoom. É realmente isso, o direito tributário hoje é muito complexo, envolve muitas regras, muitas normas diferentes, e a gente tenta ajudar o empresário a conseguir se situar bem nisso, e conseguir tocar sua empresa, investir seu capital naquilo que é o mais importante, que é gerar empregos e fazer os seus negócios avançarem, e pagando a carga tributária justa. A gente vai discutir isso aqui ao longo do tempo, o que seria essa carga justa, como é a carga no Brasil, como isso afeta a vida de todos nós. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição. A gente costuma dizer, e os colegas aqui, eu estou diante de dois colegas advogados, que nesse primeiro momento, é por isso que a gente fala o seguinte, é que, por favor, deem uma chance, tenham paciência, nós não vamos aqui falar o chamado juridiquês, nós não vamos aqui espantar vocês aqui com falas, nós vamos aqui exatamente aproximar vocês, nós vamos buscar e fazer com que vocês sentem, aguardem que vocês, ao término do programa, vocês vão agradecer pela presença dos dois colegas advogados, porque eles vão ser extremamente esclarecedores e vão elucidar muitas dúvidas com relação ao que há quanto à questão tributária no país, mas, acima de tudo, na vida do cidadão. Porque quando o legislador faz a lei, ele não faz a lei da cabeça dele. Muitas às vezes querem fazer a lei da cabeça dele, mas quando uma reforma quanto essa, que é uma reforma tributária nacional, ela busca ir ao encontro da vida do cidadão, da vida da cidadania, da vida da sociedade. E é isso que nós vamos buscar. Nesse primeiro momento, como a gente sempre fala, a gente diz o seguinte, a gente quer contextualizar, a gente quer fazer um nivelamento dessa questão. Então, eu queria passar para vocês dois, para que vocês pudessem fazer essa contextualização. Rafael e Andrei, a bola vai estar com vocês. O que é um imposto? O que é o direito tributário? De que nós vamos falar hoje, para que vocês possam trazer o cidadão para o jogo primeiro? A bola está com vocês, por favor. Por favor, Rafael. Bom, Rosi, todo o país, todos nós precisamos nos manter, de uma forma ou de outra. Então, nós, meros mortais, nós trabalhamos. No dia a dia, corremos atrás. O governo arrecada. Ele precisa manter a estrutura que nos põe a serviço, que no dia a dia, a estrutura médica, a estrutura... Não vamos entrar aqui, se funciona ou se não funciona. E depois a gente fala... Lá na frente, lá na frente a gente fala. Na frente a gente fala, mas, na verdade, existe toda uma estrutura dentro de um país a qual nós temos direito ao acesso. E o governo precisa manter isso. O governo precisa manter seus servidores. O governo precisa manter serviços que são, por si só, vamos dizer assim, exclusivo dele, com atividades essenciais, como é a polícia, como é bombeiro, como é a saúde, como é uma série de situações. E para isso tem que arrecadar. Então, aqui o público, infelizmente, vai ter uma sensação de que a gente só vai vir falar aqui em pagamento. Não vamos, dificilmente, não vamos falar em recebimento. Então, vamos falar em pagar. E pagar o quê? Pagar os impostos. Então, os impostos, o nome já está falando, é o que o governo nos impõe. Então, não adianta perguntar para mim, se eu quero perguntar para o Andrei, para você, para os nossos espectadores, nossos ouvintes, se ele quer pagar tributo. O tributo é imposto. Então, o governo, com o poder que ele tem, ele vai, então, dizer sobre o quê, sobre aonde e qual o percentual, qual o valor que vai ter que ser pago por todos nós, cidadãos. Andrei. É, exatamente isso. O governo precisa arrecadar para fazer frente às suas despesas, para poder prover todos os serviços públicos, essenciais que a gente precisa. Agora, uma pergunta que vem quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala aqui do nosso dia a dia, é para onde é que está indo esse dinheiro? Esse dinheiro está sendo bem aplicado, quanto é que está entrando, afinal, para o governo? Quem do governo faz essa gestão? Isso é publicado em algum lugar? A gente costuma, a gente tem essa transparência muito clara, isso é uma coisa que no Brasil se coloca, a gente tem a impressão de que a gente paga tributo de mais e recebe de menos do governo. Essa é uma das questões que a reforma tributária vai tentar endereçar. Então, como é que é o nosso dia a dia? Quanto a gente está pagando de tributo? Quanto tem de tributo no cafezinho? Quanto tem de tributo no pãozinho que a gente compra? Quanto tem de tributo nas questões mais no carro que a gente compra, na viagem que a gente faz, no ônibus que a gente pega, na escola das crianças que a gente está pagando? Quanto é? Quanto isso influi? Então, essa é uma questão que a gente tem que comparar a carga tributária que a gente tem no Brasil. O que é a carga tributária? É o conjunto de receita, de valores, de dinheiro que o governo recebe para fazer frente às suas despesas. E quanto é a carga tributária no Brasil diante do PIB? Mas aí fica uma discussão mais técnica. Mas se coloca quanto tempo a gente trabalha para o governo por ano para poder pagar toda a carga tributária que a gente tem. Três meses? Quatro meses? Isso é normal? O Brasil está muito acima disso? Está muito abaixo? Como é no Canadá? Como é na Suécia? Como é na Dinamarca? Como é no México? Então, dentro da comparação, a gente está pagando muito ou pouco. Isso são perguntas que eu acho que as pessoas precisam ter mais vontade de ver respondidas. Você não acha, Rafael? É o nosso dia a dia, entender quanto a gente está deixando na mesa, quanto a gente está trabalhando para pagar tributo. E esse dinheiro está vindo bem para a gente? O nosso sistema de saúde funciona? O nosso sistema de transporte funciona? A nossa segurança pública é boa? As nossas estradas são boas? As nossas escolas são boas? A gente tem a contrapartida disso? Acho que são perguntas que a sociedade civil tem que fazer, tem que buscar, tentar. Quanto mais informação, quanto mais transparência, melhor. Porque aí a gente está junto, a gente está ajudando, inclusive, a dizer onde é que deve ser empregado o dinheiro, quais são as prioridades, quais são as coisas que a gente deve buscar inicialmente. Fazer os referendos, buscar o poder, buscar a manifestação popular. O que você acha disso? E o mais interessante, Andrei, é o seguinte, acho que a palavra, às vezes, nós pensamos, eu pago muito ou pago pouco? Ou o que eu pago é justo ou injusto? Você já deve ter se deparado, quantas vezes você não escuta uma pessoa falar assim, poxa, eu pago pedágio nas estradas, mas pago feliz. Por quê? Porque as estradas estão bem conservadas. Você anda numa estrada que tem pedágio, que você paga ali para transitar pelaquela estrada, você anda numa que não tem pedágio e você faz essa comparação. E às vezes a pessoa, eu pago feliz. Então é justo. É justo. A pessoa não pergunta se é caro ou se é alto. É justo. Então isso tem muito a ter o retorno. Indiscutivelmente, a carga tributária nossa é uma das mais elevadas no mundo. Se a gente for pensar, vai se falar em média mundial, de 25% a 30%. O nosso passa de 33% do PIB. Que é o quê? Tudo aquilo que o país arrecada, tudo aquilo que ele produz, 33%, ou seja, um terço, é tributo. Ou seja, aquilo que eu falei para você antes, que você acordou e já está pagando tributo, é porque você tem que trabalhar quatro meses só para pagar imposto. Os outros oito meses do ano é que você está, vamos botar assim, colocando no teu bolso. Só para deixar então claro, essa é uma fala que se você paga em torno de 25% de imposto, a média, você naturalmente um quarto do ano, você está entregando de imposto para o governo e naturalmente você começa a ter, a desfrutar do seu salário a partir daquele tempo. Mas acho que para a gente começar, porque o André já começou ali pesado, já apertando pelo acelerador, ele já começou distribuindo ali, falando já dos resultados. Mas só para a gente ver o seguinte, nós temos os impostos, porque não vamos falar em contribuições ou em taxas e tal, mas a questão dos impostos, nós temos o municipal, o estadual e o federal. Vamos só para a gente dar essa, vamos traduzindo, o que é o imposto no dia a dia? O que é imposto municipal, estadual e federal? Vamos trazer para a gente clarear a cabeça das pessoas aí. Isso vai muito dentro do nosso sistema, isso vai muito dentro da autonomia e da capacidade que a Constituição deu a cada ente. Quando nós falamos ente, você falou, então nós temos o federal, que é no caso a União, e dentro da União a Constituição diz ali quais são os impostos que vão ser da União, que ela tem capacidade de instituir, de cobrar e ficar com parte dessa arrecadação. Também na Constituição nós vamos ver essa separação com relação aos estados e também o município. Então a própria Constituição, ela separa isso. E aí a gente vai aumentando essa teia, porque nós estamos falando da União, depois nós vamos falar de 27 unidades federadas, ou 27 estados, e depois nós vamos falar de mais de 5.500 municípios. E aí você começa a entender um pouco dessa complexidade que é o nosso sistema tributário. Então nós estamos falando de impostos da União, Estado e município. Lembrando aí que nós estamos lidando então com uma capacidade, uma margem, é uma gama imensa de legislações, de pensamentos distintos, porque cada um tem dentro do que a Constituição dá a sua capacidade, a sua autonomia. Eu volto então ao Andrei, e por isso eu provoquei você, para retornar ao Andrei, para dizer o seguinte, porque tem alguns impostos que estão dentro da chamada universalização, quando o governo federal passa para o município e cabe a ele fazer o processo de gestão. Mas essa coisa do imposto estadual, municipal, só para você trazer um pouco isso, Andrei, porque às vezes aquela coisa, ah, estou cobrando, tem muita aquela, você lembra daquela coisa do mosquito? Não importa se o mosquito é estadual, federal ou nacional, é importante que eu sou local, as coisas acontecem no município, não é? O negócio da municipalização, da autonomia? A nossa Constituição previu uma emancipação dos municípios, uma autonomia para os municípios, que não é comum no mundo todo. Essa questão de nós termos mais de 5 mil municípios tributando, tendo poder de tributar, isso não é o modelo mais usado, usualmente aceito, mundialmente aceito. Normal você ter a União e ter os Estados, você ter duas esferas de competência para cobrança. Aqui a gente tem uma terceira, e que é um pouco complicada, quando você tem município de Friburgo, por exemplo. Nosso município é um município bem estruturado, município com mais de 200 mil habitantes, município que tem um bom corpo jurídico, tem uma boa formação, tem bons servidores, tem uma boa prática na comunidade, mas isso não é a regra de grande parte dos 5 mil municípios. Tem um município com 10 mil munícipes, tem um município com 8 mil munícipes, que sequer tem código tributário municipal, que sequer tem legislação própria, que sequer fazem a gestão adequada, que muito melhor seria se recebessem os recursos da União e dos Estados, que fizessem a gestão e repassassem. Aí entra a questão contra a autonomia dos municípios, porque, por outro lado, você ter a sua capacidade de tributar, você também respeita mais a autonomia municipal. Então, são dois princípios que a Constituição tenta ajustar. Mas eu acho que, na reforma, quando a gente for mais à frente falar, eu acho que a ideia é simplificar. Acho que a reforma vem bem porque simplifica esse cipoal de regras, de tributos, a quantidade de tributos que a gente tem. A reforma tem a ideia de tornar mais simples. E isso, por si só, é sempre muito bem-vindo. A gente vai explicar. Rafael, mais aí, o Andrei, mais uma vez, levanta uma bola, que é o seguinte, nós temos uma infinidade de tributos. E isso, veja bem, isso parece que confunde, isso parece? Não, isso confunde a cabeça do cidadão. As coisas parecem que são feitas para confundir. Então, você chega num local, você não tem noção, alguns lugares no mundo, você, não é questão da obrigatoriedade, no Brasil tem obrigatoriedade, sim, de você expor o tributo. Mas muitos lugares no mundo, você tem a taxa, que você é explicitado, 6%, por exemplo. Então, você já sabe que você pagou aquilo ali, aquilo ali é a taxa que você vai pagar e acabou, por exemplo. Mas aqui a gente tem essa coisa de muitos tributos. E quando se fala nessa infinidade, aí nós vamos falar lá na frente, algo que lá no passado se falava na coisa do imposto único, que nós também vamos daqui a pouco falar. Mas fala um pouco dessa coisa de muitos impostos, por exemplo. na bateria de impostos. É o grande problema... No produto só, às vezes. Não, no produto você tem, na verdade, você tem no produto, às vezes, você pode ter ele com três esferas de tributação, sobre aquele produto. Tanto é que... Exemplo, fala uma coisa onde a pessoa está sendo tributada em cima de um produto só, ele está bebendo, está com a energia. Fale aí, por favor. Não, nós temos em cima do produto, porque aí você tem a questão do ICMS, que é um tributo estadual, que ele vai incidir ali direto, e em cima dali você vai ter os tributos federais. Já teve o IPI na produção daquela cervejinha, já teve o PIS e COFINS na cervejinha que chegou lá, já veio o ICMS. E quando você senta no bar para tomar, aí tem o município que vai tributar também, só o fato do bar está ali. Então vai tributar através, num sentido amplo, a taxazinha do Alvará, ou até mesmo do próprio ISS, se for um tipo de prestação de serviço vincular. Então, quer dizer, você vai ter uma série de situações. E no nosso sistema, você tem hoje a obrigatoriedade de destacar no documento fiscal, na nota fiscal, a parcela de aproximado de tributo incidente ali. Só que isso tudo fica muito oculto. É diferente no resto do mundo, como você citou em alguns países que usa o IVA, nós vamos falar sobre isso, usa a taxa, como é nos casos dos Estados Unidos, que aquilo ali já vem direto e ele vem por fora. Então você tem na prateleira um produto por um valor e quando você passa lá no caixa, é aquele valor mais o tributo. Então você sente exatamente o que você está pagando. Então isso é uma questão de forma mais direta. Eu acho que, me permite cumprimentar aqui o que o Rafael está falando, eu acho que a gente tem uma situação muito perversa na tributação do Brasil, que é a incidência de tributo sobre tributo. Os tributos incidem sobre eles mesmos, um compõe a base do outro. Então é mesmo, tem o ICMS que compõe a base do IPI, que compõe do Pisco Físico, então você no final das contas, você não sabe exatamente quanto você está pagando. Isso gera uma grande confusão. A alíquota do ICMS, até muito pouco tempo atrás, era de 18%. Nosso estado agora aumentou para 20%. Mas é 20%. Ah, então 100 reais é o preço do meu tributo, do meu produto. 20%, então eu tenho 20 de ICMS. Não, eu não tenho 20 de ICMS. Porque é 20 mais o valor do ICMS que está na base. Então vai dar 23, alguma coisa, que é quanto você está pagando. Mas não é 20. Não, é 20 mais o próprio ICMS que está na base. Aí você pega também o IPI, entra na base, você pega... E aí você tem outros fatores que entram na base de cálculo do ICMS. Então vira um cipoal, uma bagunça que o consumidor não consegue entender. Não consegue ver. Isso acontece com o tributo federal incidindo sobre o tributo estadual, o tributo estadual incidindo com o municipal e somam... Isso a gente quer acabar. O IVA europeu, o IVA americano, é bem mais simples. Aquele 6% que você falou é 6%. Você olhando a nota e está lá é 6% de quanto você pagou. Ah, é 12%. 12% é 12%. Então acho que a gente tende agora para caminhar um pouco para esse modelo mais claro, mais liso, mais transparente, de informação mais fácil de encontrar. E a gente começa a sair um pouco dessa tributação, desse regime, que é um regime tupiniquim, dessa jabuticaba que a gente vive em matéria tributária. Eu acho que... É isso só faz com que um Estado fique brigando com o outro. Um quer se tornar mais atrativo, vai dar um incentivo lá, e o outro dá o mesmo incentivo aqui. Então isso gera uma confusão, e isso gera uma insegurança, porque quando você quer fazer o seu negócio, não importa se ele é pequeno ou se é grande, não, mas você vai ver, quando você vai ver o curso, você tem que analisar. Você vai olhar, mas aquele Estado lá, ele me dá algumas situações, ele me dá alguns benefícios, então eu vou para lá. Então fica toda essa situação. E às vezes, você monta determinados polos, e por outro lado, você tem municípios que são menores, como foi dito, são mais de 5.500 municípios, em 2024, mas aí você vai ter municípios que não são tão atrativos, e vão ficar cada vez mais, é o que a gente fala, com o Pires na mão, na dependência dos recursos chegarem. Embora alguns sejam condicionais, que é a repartição da receita, por exemplo, o IPVA, que o Estado arrecada, então uma parte vai para o Estado, uma parte o Estado tem que também dar ao município, mas outros não, mas outros vai depender do político que fala mais para lá, ó, meu município precisa disso, e aí consegue, aí toma um lado a cá, e aí faz esse circo todo que a gente conhece, e que a gente vê. Uma das ideias da reforma tributária é acabar com a guerra fiscal, é diminuir, é neutralizar, porque essa guerra, ela é saudável até um determinado ponto, quando você está entre iguais, quando você está entre desiguais, o Estado de São Paulo é muito forte, o Estado de São Paulo tem muitas empresas, o Estado de São Paulo tem um poderio, tem um mercado muito grande, então disputar, qualquer Estado disputar com São Paulo hoje não é uma briga de igual, é uma briga de desigual, então São Paulo leva uma vantagem, pode oferecer mais, mais facilidades, mais mercado, mais consumidores, eventualmente mais escoamento de produção, portos, aeroportos, que eventualmente um Estado menor não tem a mesma condição, não tem como competir de igual para igual, então é esse tipo de distribuição, mais igualitária, mais paritária, a reforma tenta fazer, tenta tributar mais no destino, do que no mercado, do que no Estado de origem, consumidor, de origem, isso é uma tendência. A visão nova é você tributar no destino, não tanto o Estado que produz, porque a riqueza fica toda ali, aí você produz para os demais consumirem, então agora existe essa tendência, essa visão de se tributar, destinar a tributação ao destino. Voltando ainda, achamos um tempinho para a gente poder entrar mais na emenda, na reforma tributária em si, mas só para voltar na carga tributária, eu queria carregar na carga tributária, diz o seguinte, com curiosidade, o que o cidadão, na verdade, ele precisa saber, é a questão do pertencimento, ele precisa ser, o ser pertencente, ele se apropriar da informação que vocês aqui são detentores no dia a dia. Você tem um, Rafael, você tem um super escritório, um dos escritórios hoje de maior força aqui na região do Friburgo, com relação à parte contábil, por exemplo, e o Andrei tem um escritório de maior força jurídica no Estado, e que hoje tem aí um dos maiores nomes de empresas e tal, que ele responde também. Então, os dois são reconhecidos pela confiança e que dão segurança aos seus clientes. Mas o cidadão, às vezes, o comum, ele não tem acesso a vocês, naturalmente. Por quê? Porque vocês trabalham com pessoas jurídicas. Mas o que a gente vê é o seguinte, a chamada carga tributária. Então, alguém, por exemplo, compra, vamos falar de coisas do dia a dia, às vezes as pessoas compram e 50%, às vezes, vamos falar da cervejinha, eles estão bebendo a cervejinha, mas a metade da cervejinha é do imposto. Então, acho que, como curiosidade, acho que é importante, porque ele precisa ter o chamado pertencimento, volta a palavra, para ele poder saber e para ele dominar aquilo, porque nós, a gente tem uma dificuldade para nós falarmos nesse termo, da ignorância, e isso não pode ser ofensivo. Eu, na medida que eu não domino, eu passo a ser alguém que eu ignoro, que eu sou ignorante daquele termo, então, na medida que nós tenhamos pessoas aqui que possam fornecer, democratizar a informação, a gente passa a ser um povo com o domínio que a gente possa exercer a cidadania com mais força. Então, é isso que o programa, hoje aqui nós estamos, não somente nas redes sociais comuns, mas, por exemplo, nós estamos no Spotify, o único programa dessa emissora que está no Spotify, por exemplo, então, queria que vocês pudessem aí falar em termos do que é no dia a dia, o que até vocês têm essa capacidade, que a gente fala, na hora que o ser humano tiver a capacidade, perder a capacidade de se indignar, ele deixa o ser humano e passa a ser pedra. Então, vamos lá, o que hoje tem que vocês, vocês mesmos, como especialistas, tem essa capacidade de se indignar, com essas tributações, no dia a dia, qual é a mulher com o filho, com o pai, com mãe, com o sem o quê, com amigos, vamos lá. Uma coisa interessante, que é recente, vamos dizer assim, a gente está falando de tributação, porque o tributo, ele tem um porquê de existir, e agora você também tem que ter um porquê de tributar, e dentro de uma essência, qual é a tendência? O que é vital para você, o que é essencial, eu vou procurar tributar menos, o que não for essencial, eu vou tributar um pouco mais, então você tem aí um critério de selecionar, da seletividade, nesse sentido. Então, por exemplo, era uma indignação que se tinha, e teve a necessidade de se ter intervenção do judiciário, esse é o grande problema, que é o que? Por exemplo, energia elétrica. Energia elétrica, ela é essencial ou não é essencial? Alguém tem dúvida que é essencial? Não tem. E você tributava ela, por exemplo, no Estado, com alíquota de 30, 34%, 35%. Aí precisou, por exemplo, o judiciário vir e falar, olha, não, a alíquota base não é 20? É, então, pelo menos tributa na base, não joga lá em cima. Então, é isso que essa indignação, ela vai no dia a dia. Então, você vai comprar uma alimentação, ela tem que ter uma carga tributária menor. Ah, você quer se dar o luxo de tomar uma bebida alcoólica, então, você também tem que se dar o luxo de fazer a compensação daquele cara que quer comprar o arroz e feijão. Então, essa balança é que é o importante em todo o sistema. quando o exemplo da energia elétrica, por exemplo, é muito bom. A gente tributava no Estado do Rio e chegamos a 30% da energia elétrica. Aí você vai ao Estado de São Paulo e está tributando a 18%. A gente está espantando a empresa, a gente está espantando o investimento, a gente está espantando recursos que podiam estar sendo gastos no nosso Estado, tributos que poderiam estar sendo pagos para as nossas fazendas municipais, estaduais. A gente podia estar aqui prosperando se nós tivéssemos uma tributação que fosse semelhante à do Estado. Mas não é... Eu acho que a qualidade, Roosevelt, do gasto público é algo que a gente tem que aprender a cuidar. Eu podia dar um exemplo. Eu estive na Inglaterra fazendo um curso uma vez e eles estavam para sediar uma Olimpíada. Pouco tempo atrás, a Inglaterra sediou uma Olimpíada em Londres. E eram três anos antes, eles já estavam discutindo a questão das obras, a questão dos recursos públicos. E teve uma construtora que foi fazer um estádio e, na verdade, ela errou na conta e chegou à conclusão que tinha que ter um aumento no custo da obra da ordem de 20%. Ao invés de gastarem, sei lá, 100 milhões de libras, aquilo ia custar 120 milhões de libras. E aquilo causou uns... Isso para nós, acostumados com aditivo em obra pública, no Brasil, com inflação, isso para a gente parece uma coisa trivial, 20%. Isso lá em Inglaterra causou um freio de arrumação importante. A primeira coisa que fizeram foi suspender a empresa de prestar o serviço. A empresa que errou na conta, auditaram a conta, chamaram a empresa de auditoria, auditaram, realmente estava errado o orçamento, e chamaram o segundo colocado e falaram, você quer fazer pelo preço dela, porque ela não vai mais fazer, e trouxeram. Mas antes de chamar a segunda colocada, chamaram o povo, chamaram a comunidade, fizeram um plebiscito para perguntar. A gente ia gastar 100 milhões de libras do dinheiro aqui do horário público. Agora vamos gastar 120 para fazer a mesma coisa. Vocês acham razoável? Sabe qual foi a solução que deram? Não. Vamos gastar os mesmos 100 milhões. Tinha uma abertura aqui para o estádio tal, que a gente estava construindo uma nova guia do metrô, um anexo do metrô. Não vamos fazer essa saída. Não, vamos diminuir. Tinha aqui uma coisa, tinha um outro lado que a gente ia fazer uma urbanização. Essa parte a gente tira também e vai caber nos 100 milhões. Isso é cidadania. Isso é conversar com quem está pagando a conta. Isso é olhar a qualidade do gasto público. Eu acho que no Brasil ainda falta muito isso. Eu acho que a gente vê, hoje, se a gente olhar o que está sendo feito hoje no atual governo, houve um aumento de arrecadação. Houve um aumento de arrecadação sem necessariamente ter havido um aumento de carga tributária. Aí o governo diz, não, mas a gente fez alguns ajustes que eram necessários. Os empresários não entendem dessa forma. Foram alguns ajustes que o governo fez dentro da sua política tributária que ele está brigando para derrubar a desoneração da Folha, por exemplo. Ele está brigando para mexer nas decisões do CARF. Ele está brigando para o PERS, que era uma coisa para o setor de bares, de restaurantes, de baú de cultural. Ele está abaixando, está tributando incentivos que nunca foram tributados. Então, tem umas medidas que não são arrecadatórias, que aumentam o custo para o empresário, que aumentam o custo para se investir no Brasil e que não necessariamente encontram consonância ou satisfação dos contribuintes com relação a isso. E o pior nisso tudo é que você faz tudo isso e o que você precisa fazer você não faz, que é justamente fazer o quê? Diminuir a sua despesa. É o que todo trabalhador, toda dona de casa faz. Se o dinheiro está curto, hoje eu não vou no cinema não. Hoje eu não vou comer aquele hambúrguer ali na esquina ali não, no trailer não. Hoje eu vou dar segurada, hoje eu vou para casa. Então, você faz isso, você se ajusta. E o governo, eu costumo dizer que ele pega e olha para a gente e vem cada um de nós escrito na nossa camisa, não vou falar aqui na nossa testa, mas na nossa camisa escrito que é banco 24 horas. Eu preciso de dinheiro, então eu tenho a caneta na mão. É mais fácil eu canetar e aumentar uma incidência tributária do que eu economizar e diminuir meus gastos. Em cima do que o Andrei falou, eu tenho e já tive experiência também da gestão pública, acho que vai muito ao encontro disso, a questão, é claro que isso não é uma fala para impactar, mas a questão não é a falta de dinheiro, a questão é de como se conduz o gasto do dinheiro. Até porque, quer dizer, a gente fala, parece que a gente fala com uma certa distinção de dinheiros, não existe distinção entre dinheiro público e dinheiro privado. a primeira coisa é a gente trazer isso para o mesmo plano. Então, isso aí. Então, a questão, eu acho que, e existe algo que também eu trago pela experiência de gestor público e quando fui, que é o seguinte, eu falo o seguinte, eu sou um executivo, e um executivo privado que trabalho também no público. Então, é essa, que empresta a minha experiência para aquele momento para a gestão pública. Dizer o seguinte, a questão é da qualidade daqueles que operam, que atuam na administração. Porque se você é um qualificado homem, um gestor, gestor, então, administrar o dinheiro privado, com certeza, é o dinheiro público. Você esteve lá, sabe disso. Pois é, isso que eu ia te falar. Acho que a transparência, o Andrei estava falando aqui, você ter transparência é a melhor coisa. Eu sempre falava, quando eu passei também na Secretaria de Saúde, principalmente, o meu sim, ele tem a conotação de sim e o meu não é não. Eu jamais vou falar um sim com conotação de não e um não. Duvidoso, né? Não tem. Então, não existe isso. E qual é a outra, a sensação que você falou, não há separação do dinheiro público e do dinheiro privado. Claro que não. E o que é o pior, o que as pessoas acham, ou uma grande parte dos governantes, principalmente, pensam o seguinte, é que o dinheiro público não é de ninguém. Mentira. O dinheiro público é de todos. É de todos. E aí, se eu tenho zelo com essa caneca que é minha, eu vou ter ainda mais quando eu estiver no serviço público, porque isso na caneca já não é minha, é de todos. É de todos. E você está gerindo a coisa de todos. Ó, temos 20 minutos agora, vamos entrar efetivamente na reforma tributária. Então, aqui, por exemplo, alguns pontos aqui que eu já vou trazer e daí vocês vão fazer esse mix aí com vocês. Reforma tributária 2024, quer dizer, os principais pontos é o que falta para entrar em vigor, o que propõe a reforma tributária, quais os pontos que precisam ser regulamentados, isso aqui tudo vocês vão trabalhar agora, qual a importância da regulamentação da reforma tributária. Bom, agora é com vocês, tratem a reforma tributária e fazem esse ping-pong aí de vocês. Assim, a reforma tributária... O que é a reforma tributária? A reforma tributária é uma busca de simplificação das nossas regras. Acho que o governo tenta ampliar o número de contribuintes e reduzir um pouco a carga. Acho que a ideia é não mudar a arrecadação. O governo quer tentar fazer com que ela seja mais simples, que as empresas consigam trabalhar melhor, que possam gerar mais emprego, mais investimento, mais retorno de investidores para o Brasil, mas isso é uma coisa que a gente tem que buscar para aumentar o nosso PIB, aumentar a nossa industrialização, o nosso investimento em pesquisa. Eu acho que isso tudo vem com um sistema tributário mais eficaz, não tenho dúvida disso. Você falou alguma coisa aqui que eu vou provocar agora, o Rafael. Você falou assim, aumentar o número de contribuintes, será que eu ouvi isso, alguma coisa nesse sentido? Sim, é diminuir o que se paga e botar mais gente para pagar. É, botar mais gente representante da base. Como é que é isso aí, Rafael? Olha só o que, o André já deu um spoiler aí desse negócio. Mais gente para pagar. É, mas olha só. Você democratizar esse rateio? Exatamente. Quanto mais você vai ter a sua base arrecadatória, quanto mais você aumenta, dentro de uma normalidade, menos você vai tributar, individualmente falando. Mas quem é essa base que vai pagar, que vai ser ampliada? Para onde vai repercutir isso aí? É, aí não. Aí, sem sombra de dúvida, a maior base aí estão nas empresas. Não tem como ser diferente. Vamos buscar as grandes fortunas, os grandes contribuintes, quem tem mais... Imposto da grande fortuna? Também pode ser. Agora, aqui nesse caso que estamos tentando buscar os fundos privados, o governo já aumentou a tributação dos fundos, já está trazendo outras... A tributação da herança. Na herança. Tem força para isso? Tem, força tem, desde que... Tudo tem que ser... Estou falando por quê? Senão a coisa não vai ficar travada? Estão falando aqui do que mundo ideal e mundo razoável? A nossa reforma tributária já começou na Câmara, já foi alterada pelo Senado, já retornou para a Câmara e foi alterada novamente, ela agora vai ao Senado, pode ser que seja alterada, mas ele volta. E a gente está... Então, assim, isso está mostrando que tem um processo dialético grande, não é simples, não é fácil, você tem que lidar com muitos interesses, estados, União, estados e 5 mil municípios, muitos lobbies, muitas discussões, muitas questões envolvidas, então não é, definitivamente não é uma tarefa fácil. todo mundo defendendo o seu bolso. A gente nem está falando do imposto de renda, a gente está alterando, nesse primeiro momento, a gente está tentando acabar com o PIS e a COFINS, que são um aleijão, que são uma... é uma... causa um transtorno na tributação brasileira, a gente está tentando simplificar o ICMS e o ISS, tem uma contribuição terminando com o PIS e a COFINS, uma outra juntando o ICMS com o ISS, o imposto sobre... dos estados e municípios, então a ideia é simplificar e reduzir. Agora, qual vai ser a alíquota, como que isso vai ficar, isso não está sendo discutido, está sendo analisado, das últimas alterações, de duas semanas para cá, fizeram algumas alterações, quando colocaram, por exemplo, a carne na cesta básica, aí já se falou que vai aumentar a alíquota, a alíquota agora vai para perto de 30%, a alíquota é com o de nada, então estão discutindo, isso ainda não é fato, se for 30%, nós vamos ter o maior IVA do mundo, o IVA mais caro do mundo vai ser o brasileiro, então a gente tem que... Há 40 anos, pelo menos, quer dizer, eu ouço, talvez há mais de 40, 50 anos, eu ouço falar no chamado imposto único, então é isso, só para que a gente volte a falar um pouco, quer dizer, isso é impossível, ou o que a gente está falando quando a gente fala... Não, não, não. Quando a gente fala, o que é que... porque a gente conciliar esses interesses da federação, entre... porque lá o Andrei já falou, nós temos no Brasil essa jabuticaba que é chamada, chamado o federal, o estadual e o municipal. Então só para a gente poder falar, o seguinte, eu vou falar, por que a gente não tem um imposto só e tal? Então nessa reforma, como é que é isso? Quando a gente fala, estou trazendo aqui que é a linguagem popular. O caminho está se... que começou em dezembro do ano passado com a aprovação da PEC, da emenda condicional, o caminho é justamente nesse sentido que é o caminho que o mundo inteiro vai. Então hoje se fala, nessa simplificação, que nós já colocamos aqui a gama de entes que a gente tem que lidar, então a princípio está se falando nessa primeira etapa de acabar com cinco tributos, sendo três federais, que é o PIS, COFINS e o IPI, e um estadual, que é o ICMS, e um municipal ISS. Então esses cinco tributos vão ser substituídos por três, basicamente, o dois e um vai ser um que a gente vai falar do famoso imposto do subpecado, que é o seletivo. Então nós vamos ter a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai entrar justamente no lugar do PIS e da COFINS, e vamos ter o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai entrar no lugar do ICMS e ISS. Então você já começa a simplificar, agora é fácil? Não. Por isso que tem aí, Rúzio, todo um período a ser corrido, a ser caminhado. Olha só, agora está interessante, porque começou a se desenhar o seguinte, eu vi aqui agora o Rafael como um escritório, com todo respeito, contábil, mais técnico e tal, e vi agora aqui o Andrei como representante da classe um pouquinho empresarial, ou seja, dos escritórios que poderia ser, como é que ele vê isso também com relação, porque tem que ter agora, vamos fazer agora, não um conflito das ideias, mas um confronto. Eu acho que o poder público tem que ser um vetor de auxílio para o desenvolvimento, a gente tem que deixar o empresário trabalhar, a forma tributária serve para destravar os investimentos, para deixar a geração de emprego acontecer mais, para a competição acontecer mais livremente, acho que é um pouco isso, acho que essa é uma vontade do contribuinte, uma vontade do cidadão, mais transparência, mais informação, mais explicação, mais trato, mais cuidado com o gasto público, onde o nosso dinheiro está indo parar, o que está sendo feito, vamos simplificar, vamos, qualquer simplificação é bem-vinda, vai ser a ideal, vai ficar ótima, vamos ter várias, vamos ter que fazer vários ajustes, não tem dúvida nenhuma, tem uma transição aí de até 50 anos, então isso é uma coisa que vai ser feita de uma forma gradual, a ideia do governo em relação à contribuição para bens e serviços, não é Rafael, é começar a cobrar em 2026, em relação ao imposto sobre bens e serviços, é cobrar em 2028, o imposto seletivo ficaria no meio, seria em 2027, isso é gradativo, até 2033, tem até aqui na tela, o Marconi, isso é uma linha do tempo, a implementação das mudanças do sistema tributário, será gradual, começando em 2026, vai até 33, a CBS começando em 2026, a contribuição, cobrança integral da CBS, vai ter início em 2027, aí vai acabar o PIS e a COFINS, aí tem questões de Zona Franca, tem questões... Consegue subir ele mais, o Marconi? Isso é só para dar uma noção do que vai, de como é que isso vai estar sendo feito, os sistemas vão começar funcionando em paralelo, você vai começar o novo sistema devagar, mas tendo o antigo ainda, para o governo não ter o risco de perder a arrecadação, mas é um trabalho difícil, é um trabalho de muito cálculo, de muita... Por isso isso tem que ser conversado, porque nós estamos no complexo e queremos simplificar a coisa, e simplificar é complexo, você trazer essa para simplificação, e requer discussão. Mas agora uma pergunta, eu falei, na verdade eu não provoquei, eu só apenas trouxe à luz quem seria a figura de vocês dois nesse final, tentei provocar para trazer alguma coisa da tribuna, mas vocês trouxeram, elucidaram, mas como é que é visto isso no dia a dia dos dois profissionais? Como é que vocês sentem isso, essa destrava? Ok, mas como é que é isso lá, essa dificuldade para que vocês possam operar no dia a dia? Estão falando muito do mundo das melhorias e tal, mas como é que está isso agora? Como é que vocês estão vendo essa coisa para acontecer? Porque há uma letargia, essa lentidão toda durante esse tempo e tal, você está falando o que você está vendo, você fez uma exposição muito clara do que está acontecendo, mas e aí? Fala aí, como é que você está vendo para a sua clientela? Você tem um banco de clientes muito grande. O que a gente pode ver é o seguinte, é o efeito disso, e o efeito disso que todos nós esperamos é no custo, é o custo de produzir, porque o custo de produzir, não sei o que é a matéria-prima, eu vou comprar as peças do carro, não existe todo um custo, não só operacional, mas um custo administrativo, um custo para arrecadação do tributo, para apuração do tributo. A burocracia, ela é custosa. E isso retrata o seguinte, de repente, com a simplificação de toda uma questão tributária, eu posso ter a possibilidade de ver o meu custo ser reduzido, eu ter a possibilidade de repassar essa redução de custos operacionais dessa burocracia para a ponta. Agora, o que acontece, por exemplo, nós colocamos a questão da carne, quando falou, não, então bota a carne na isenção. Tá, você bota a carne na isenção, mas aumenta a ilícita base. Aí eu saía de 26,5% para 27%, que foi o que o Andrei falou. Se for, e aí começa o quê? O Pacheco já falou que não vai pagar essa conta, o Lira também não, de ser o presidente da Câmara e do Senado e ser taxado como quem criou o maior IVA do mundo, que só vai perder para a Hungria, que é 27%. Mas se entrar o da carne e isso suplou lá, o nosso ultrapassa esse. Então, quer dizer, você tem toda essa questão. Eu concordo com o Rafael. Eu acho que essa reforma, ela deslocou um pouco a tributação das indústrias para os prestadores de serviço. Bom, bom, gostei dessa. Acho que a coisa, a conta maior foi deslocada para o setor de serviços, que está com uma carga e que não tem tantos créditos, que tem uma... Quem vai pagar essa conta? Os prestadores, no princípio, a indústria está jogando um pouco essa bola para os prestadores de serviço. Criaram já algumas possibilidades de redução das alíquotas dos prestadores para algumas profissões, mas já estão dizendo que na hora que a alíquota subir, a primeira coisa que vão fazer é tirar essa redução de base, por exemplo, dos profissionais, dos prestadores de serviço. Então, isso é algo que ainda está em discussão, que ainda está sendo avaliado. Acho que houve, sim, um deslocamento, uma desoneração, uma redução da carga da indústria, do setor industrial, e para fomentar, para trazer, e quem está pagando essa conta é o prestador de serviço. É, que está na ponta. Ele já está ali no final. Então, ele não tem a capacidade de ter créditos, não tem essa capacidade de ter essa diminuição. Por isso, se fala de uma alíquota base e trabalhando com redutores. Aí, se falou das atividades que são representadas, tem a representação de classe, advogados, contadores, toda essa classe vai se trabalhar com reduções. Estão pedindo as reduções e isso tudo está sendo negociado. Mas, realmente, quem está no meio é quem vai sentir mais. Está do meio para a ponta. É quem vai sentir mais essa questão. Voltando a nós aqui, como CPF, pessoa física, nós aqui trabalhamos muito CNPJ, pessoa jurídica, a representação de vocês todos aqui. Nós falamos que o Brasil é um país que, ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, desde os apagões de 90 e tal, que a classe média no Brasil tem apanhado e ela tem praticamente sumido. É quem tem sido muito prejudicada. Como é que vocês veem isso? Nós temos aqui sete minutos. Para que a gente possa falar, vamos falar disso aí, por favor, porque nós não falamos ainda um pouco disso. acho que a carga tributária brasileira é alta, não é a maior do mundo, mas se você for comparar com que entrega de serviços, a classe média paga o NSS, mas a classe média também paga o plano de saúde. A classe média faz o seguro do carro, a classe média arrebenta os carros nas estradas, paga o pedágio e tem problema nas estradas. A classe média tem questões de segurança a endereçar, a classe média paga a escola particular, a classe média... Então você acaba tendo uma tributação que é muito perversa, que é dupla em muitos casos. Você tem uma tributação maior, por exemplo, no Canadá, na Suécia, 50%, 55% da renda tributada, mas você não paga escola para os filhos, você não paga saúde, você não tem problema de segurança, você não precisa pagar seguro contra roubo para o seu carro, você não precisa... Então tem uma série de despesas que você não tem, que você está livre disso porque o Estado se impõe, porque o Estado presta. Então presta um serviço público relevante, importante, e que o cidadão que lá tem uma carga tributária de renda de até 55%, não reclama. Está satisfeito com o serviço que recebe? Pergunta ao dinamarquês, ao sueco, se eles estão insatisfeitos com o Estado que eles têm. Eles são modelos mundiais de gestão pública, de gerário público transparente, de despesas baixas e de alto investimento, de alto diálogo. Eu acho que isso é algo que a nossa classe média não está acostumada a ver. Falta um pouco de educação fiscal, um pouco de informação, um pouco de cidadania, de exercício de cidadania para a gente conseguir atingir essa meta. Vou deixar o Rafael... Rafael, estamos chegando ao final aí, estamos nos cinco minutos finais aí. Acho que é importante também acessar o campo de visão, porque você também, na condição de escritório de contabilidade, que muito, sei lá, muito impôs de renda. O Brasil, acho que talvez há 40 milhões hoje. Então, hoje a gente chega a isso, acho que é algo fantástico. Nunca se pensou que em menos de 20 anos a gente conseguisse atingir esses números, que é um número fantástico. Em termos de 200 milhões de habitantes, a gente consegue chegar, de cidadãos aqui, a gente consegue chegar ao número desse. E você é alguém que está ali naquela ponta vendo isso. E quando se fala, acho que você está falando em cidadania, você é alguém que consegue ter essa percepção. Complementar, muito bacana o que o Andrei fala. Na verdade, se todos nós tivéssemos o retorno, todos nós iríamos pagar os tributos da melhor forma possível. Foi como o Andrei colocou. Nesse país mais desenvolvido, você tem toda uma estrutura a seu favor. Agora, isso precisa de uma educação. E a educação, ela começa com uma coisa que, infelizmente, nós, vou incluir aqui, mas muitos de nós não dá valor, que é o voto. Então, você tem que saber eleger quem vai te representar. Começa por aí. E uma coisa que eu gostaria também de colocar aqui, principalmente pelos nossos associados, aqui é que a reforma tributária não está se esquecendo das empresas que são enquadradas no Simples. É porque eu já ouvi dizer que o Simples vai acabar. Não, o Simples não vai acabar. O Simples Nacional vai continuar com algumas particularidades dentro da reforma que vai fazer com que o empresário também analise e veja o que vai ser melhor para ele se estar dentro do Simples Nacional como nós conhecemos hoje, se vai estar um pouquinho fora de uma tributação com a CBS e o IBS fora do Simples Nacional. Então, ele vai ter que também analisar isso para verificar dentro do seu público se é um prestador de serviço, se é uma empresa que está no Simples Nacional e que está no início da cadeia ou se ela está no final. Isso tudo vai fazer com que todos nós pensamos. Andrei, um recado final, um minuto aí para você, acho que muito bacana, quer dizer, quem está do lado de lá agora ali para você dizer o seguinte, e aí, o que fica? Reforma tributária, o que pode se esperar? Quer dizer, um especialista em direito tributário? Acho que a reforma só vem para ajudar, acho que é bom, acho que a gente tem aqui qualquer tentativa de simplificação vem bem, qualquer tentativa de redução vem bem, qualquer tentativa de transparência, de informação, de passar essa informação, de dar o conhecimento de para onde está indo o nosso dinheiro, dos tributos, vem bem. A gente tem que aprender a cobrar isso, a gente tem que aprender a fazer esse dever de casa, a exigir isso dos nossos governantes. Quanto está indo para a educação? Esse dinheiro foi usado aonde? Isso aí reformou alguma escola? Isso aí gerou algum tipo de treinamento de professor? Isso aqui melhorou a nossa merenda escolar? Onde é que foi investido o dinheiro aqui da educação? Cadê o dinheiro da saúde? Cadê o dinheiro da habitação? O que foi destinado? Esse exercício que tem que ser constante, tem que ser, o dia que nós tivermos essa preocupação, o dia que nós fizermos esse dever de casa, nós vamos ter escolas melhores, hospitais melhores, estradas melhores, segurança pública melhor, gestores mais qualificados que vão dar informação, vão prestar essa informação para os eleitores e a nossa cidadania vai estar acontecendo de uma forma mais eficaz, mais efetiva, que eu acho que é o que todos nós buscamos. Muito obrigado, Andrei. Por parte do Rafael, dessa representação que o Rafael tem hoje aí, o que o nosso espectador pode esperar dessa reforma tributária? O que eu quero falar para todos é temos que sair da nossa zona de conforto, não adianta a gente ficar em casa sentado no sofá reclamando de tudo ou achando que isso não vai nos afetar. Aquela velha história de estar no barco, o furo foi no pé do outro lá, mas o barco é único. E isso nos afeta no dia a dia. Então nós precisamos exercer o nosso direito, exercer a nossa cidadania através do voto, nós estamos num ano eleitoral, então precisamos exercer isso, precisamos cobrar e fiscalizar essas pessoas. Ninguém está lá num cargo público fazendo favor para ninguém, muito pelo contrário. São os nossos funcionários e a gente precisa saber cobrar porque isso afeta o nosso dia a dia, isso afeta o nosso futuro, isso afeta os nossos filhos e assim vai. Muito obrigado, doutor Andrei, muito obrigado, doutor Rafael. Estivemos aqui hoje debatendo um tema que é um tema extremamente atual, um tema extremamente pertinente ao Brasil, um tema que precisamos dominar, não há como você aqui zapear a gente, botar em outro canal e dizer o seguinte, se não é comigo, não tem a ver com a gente, não me interesso por isso e vocês viram aqui o seguinte, isso tem a ver com todos nós, isso é um tema que nós precisamos, se não dominarmos agora, alguém vai nos dominar e é isso que às vezes está acontecendo, alguém está nos dominando e isso está passando e a gente está perdendo o controle, alguém está zapeando a gente. muito obrigado e até a próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.